Economista João Mariano Saldanha, a questão de relação com medidas do governo União, que se distribuiu em sexta-básica dolares-rua-nulores em Lima para cada membro-família. O plano se realiza em novembro, no dezembro. Em direções do governo União, o governo União, a questão de relação com medidas do governo União, Há o exercício mais venençado, exercício mais rigoroso para a bela política. E tenha uma política pública que resolve o problema ainda durante o Covid-19 em um período. Resolve o dia. Resolve o dia aqui uma vez para sempre. Projeto Decreto-Lei de Apoio Sexta Básica retangou na aprovação com a alteração CIRA e o Conselho-Ministro. O Decreto-Lei de Apoio Sexta Básica retangou na aprovação com a alteração CIRA e o Conselho-Ministro. Gasparinha Souza, Ferdi Soares, de Imen.